A história que eu tenho com o Bangu é um clube que está no meu coração, que eu ajudei, me ajudou muito na minha formação como treinador, sou muito grato ao Bangu, mas também o presidente, a gente tem uma relação muito boa, porque ele viu que realmente os jogadores, principalmente da base, os jogadores jovens, eles conseguiram evoluir e conseguiram jogar, mostrar o seu potencial. Pô, e teve um negócio legal que você conseguiu a chuteira para os moleques com o Neymar, foi isso? É, foi, porque assim, é o melhor curso da vida, você trabalhar, fiz todos os cursos da CBF, assim, foram importantes para organizar minhas ideias, mas o curso da vida também é fundamental. Então no Bangu, muita dificuldade, assim, porque na época perdeu o patrocínio da televisão, então eu cheguei num momento muito difícil do Bangu, em termos financeiros, porque não tinha patrocínio, a televisão não estava fechada ainda, estavam acostumados com a Globo, então realmente o valor era muito maior do que foi naquele ano que eu fui, então eram jogadores que andavam de trem, pegavam ônibus, assim, com muita dificuldade financeira. Então não tinha chuteira toda arrebentada, só tinha uma chuteira, empresta, não sei o quê. Aí eu joguei com jogadores como o Alain, o Dedé, os jogadores chegaram comigo e falaram assim, cara, se tiver um par de chuteira, me manda, que dá para os garotos. E eles sempre, o pessoal da Nike, da Adidas, sempre me ajudaram, dando um ou outro par de chuteira. E eu mandei mensagem para o Neymar, assim, falando aí, pô, se puder me arrumar dois par de chuteira, e para poder, pô, e ele gentilmente atendeu e mandou 14. Pô, que beleza, hein? É, mandou 14. E era engraçado, porque antes o Neymar manda 14, eu arrumava ali dois com Adidas, dois com Nike, um jogador que jogou comigo me dava e eu levava para o treino. Aí acabava o treino, assim, uma das coisas que a gente, a gente treinava todo dia de manhã e dava o almoço para os atletas. Era a única coisa que eu exigia, a gente, com a ajuda de alguns parceiros, a gente conseguiu. Aí depois do treino tinha o almoço. Aí acabava o almoço, eu pegava o nome de todo mundo, botava num saquinho, pô, aí era desespero. Aí botava ali, ó, vou sortear hoje três chuteiras. Aí botava as chuteiras ali, três chuteiras assim para fora e tudo mais. Número aleatório, ó, me manda, eu pedia, o cara tinha jogador que mandava 42, 41, 40, o número ali, mandava eles, dificilmente mandava 38, 37. Então os pequenininhos se ferravam, né? Aí botava o nome. Ó, hoje vai ser, são três chuteiras que eu arrumei, vamos sortear aí. Aí pegava, botava o nome de todo mundo no saquinho, vai, tira aí, Getúlio. Aí era os três últimos que ficavam, ganhava. Aí era desespero. Ah, era eliminação. Aí tu tirava o... Nicolas. Nicolas. O Nicolas xingava muito. Ah, igual o jogo da discórdia. É, porque ia eliminando, né? Pô, aí ia... Aí os três que ficavam... Mas e o tamanho? Aí se vira, pô, já dá para ajudar. Arrumar o tamanho. Porque é muita gente de 41, né? Aí, tanto que teve um atacantezinho, o Santarém, ele ganhou. Pô, só que a chuteira que ele ganhou, a única que tinha lá, era 43. Pô, ele vendeu lá, fez negócio. Vendeu no LX. É, vendeu, vendeu para o goleiro mais barato, enfim. Comprou uma para ele. É, enfim. Aí, mas consegui arrumar a chuteira para todo mundo, graças a Deus. E, pô, essas histórias, às vezes, a gente não vê, né? Pô, muito maneiro, né? Eu sei que isso não é nada para o Neymar, mas é o gesto, né? É, não, sem dúvida. Você amarrou no corte, né? Então me ajuda, pô. Eu quero aquela plaquinha de 100K. Se inscreve no canal, me dá essa moral. Vamos comemorar junto. Eu quero essa plaquinha. Se inscreve aí, dá like e ativa a notificação.